Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui para o canal, vou mostrar duas estratégias aqui, super fácil de usar, de CV13 Se você é CV13 e está com dificuldade de usar esses outros ataques mais complicados, que exigem mais habilidade, mais atenção E tem muitos ataques que precisa o cara ter calma, esses ataques que é bem de boa, qualquer um aí eu acho que consegue executar Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí, seu like é muito importante aí para a divulgação do canal Se você é novo no canal, se inscreve aí para não perder o próximo vídeo Vou mostrar para você como foi executado, os cuidados que você deve ter para fazer afunilamento, fazer as entradas Que você vai se dar bem aí, espero que você goste e que possa te ajudar aí você a imitar nos ataques Eu vou começar por esse aqui, o Léo tinha que ir anti-PT, bastante complicado, o disseminador estava longe E para você usar esse tipo de spam aqui com Yeti e lançador, você tem que afunilar Você não afunilar dá merda mesmo Aqui ó, qual foi a minha ideia ó, era abrir aqui com o terremoto ó, abri aqui com 4 terremotos Eu conseguiria abrir aqui para ter acesso para essa TI e usaria um pulo aqui ó Porque eu jogando pulo aqui ó, eu tenho acesso para a TI e para esse outro disseminador Aqui eu poderia usar o terremoto aqui, só que eu não confio em pulo Porque se eu usar um pulo aqui ó, poderia ter acesso para essa TI, só que eu tenho medo de rodar Usar pulo em entrada, então eu prefiro abrir, porque estando aberto as tropas entram E a principal coisa que você tem que fazer quando for atacar com esse spam, cara, é afunilar Se você não afunilar, o risco de dar merda é grande, porque as tropas rodam Você afunilando, cara, não tem erro Aqui ó, qual foi a minha ideia Soltar um yeti aqui ó, nesse depósito, para os yeti pegarem essa arqueira E eu entrar com 3 bruxas aqui ó Eu entrando com 3 bruxas, as bruxinhas pegam essa lateral E aqui eu soltar um yeti para distrair essas defesas ó, para não abrir minha barraca rápido E entrei com a barraca aqui ó Porque o yeti ajuda a pegar aqui e os magos limpa aqui ó E aqui estando aberto, eu entro com o bonde aqui ó Eu entro com o bonde Estando afunilado o bonde vai entrar E eu jogo uma fúria aqui ó E eu jogo o pulo lá, e uso o poder do gordião no centro de vila Aí eu esperei e eu entrei com a minha heroína aqui ó Porque a heroína, essa ti não matava ela Dava para a heroína pegar essa ti aqui e essa defesa Aí eu peguei bruxa, duas bruxas e um yeti na barraca Eu costumava usar rogs, só que eu usar rogs aqui não ia dar muito bem Porque aqui do lado dessa torre de bomba com certeza tinha bomba GG E o rogs não ia fazer muito efeito E as bruxinhas já pegariam mais coisa e já limpavam Então, afunilando, abrindo Abre aqui ó Aqui ó, um pulo já dava acesso para essas outras Não precisava de terremoto Para usar oito terremotos E congelava Eu usei um gelo nessas duas defesas Porque usando um gelo Eu consigo congelar o disseminador e a ti E essa aqui deixava quieto Congelava só aqui ó E deu certo Então, afunilar cara A principal coisa que tem que fazer é afunilar Agora eu saquei Aqui ó, eu usei bruxa Porque tinha um valor grande aqui nessa lateral Porque as tropas que entrassem no meio já pegavam o centro de vila E as bruxinhas limpavam Tinha muita construção aqui de fora e as bruxas já limpavam Ó, o yeti batendo esse depósito Ele pega esse depósito e os yeti vêm para a torranqueira Porque o yeti em si vai em construção e os yeti vão em defesa Ó, aqui eu entrei com a barraca Eu soltei um yeti para distrair E entrei com a barraca Os magos já vai limpando aqui ó Ó, o muro está na aberta O bonde entra ó Ó, tá vendo que vai entrar praticamente todas as tropas para dentro ó Joga o veneno no castelo Uso o poder do gordião Para proteger dessa defesa batendo Joga o pulo aqui ó Ó, as bruxinhas vão imitar aqui nessa lateral ó Ó, eu jogo outro pulo ali no centro Ó, a barraca vai abrir Vai sair as duas bruxas e o yeti Para limpar essa lateral E eu entro com a heroína aqui ó Para pegar essa defesa ó Porque as tropas que estão aqui no centro Não tem acesso a essa defesa Aí a heroína pega ó Ó, eu fui congelando ali ó Usei dois gelos aqui ó Ó, agora a rainha mais heroína pega essa TI Aqui tinha os yeti Ainda tinha as bruxinhas aqui indo ó Ó, a heroína pegou a TI Vai pegar a caveirinha Ela vai usar o poder agora ó Vai pegar todas essas defesas E agora as bruxinhas ficam aqui limpando ó E a rainha pulou o muro Pegou esse outro disseminador Que era o que poderia complicar o ataque E PTZ ó A bruxinha do Da barraca mais o yeti vivo ainda ó A heroína vai pegar todas as teslas E essa ataca aqui foi Swag e a rainha Nem precisou usar o poder da rainha Olha aí As três bruxinhas que eu entrei na lateral Tava viva Um yeti vivo E mais duas bruxinhas do outro lado lá E o gordião A rainha viva E aí PTZ Essa ataca aqui é bem de boa Se você saber escolher um layout aí ó Que tem como você afundir lá Filé E conseguir jogar o bonde pro Pro centro Você A chance de PT é muito grande Pode usar aí ó Treinar E você vai Se dar bem Nesse layout aqui ó Eu usei drag bate Vai dar merda isso Pra atacar Esse ataque tem que dar mais cuidado Pra usar no cego Com torre de mago E TI múltiplo E se tiver disseminador perto Igual esse outro que tava longe Eu entrei aqui em cima Eu entrando aqui em cima Eu pego o dispersor E pego essas defesas Eu pegando essas defesas aqui ó E eu jogando Uma fúria E os mocegos aqui ó Não precisa usar gelo No disseminador E os mocegos Pegam essas defesas A minha ideia era pra ele pegar Todas essas defesas aqui ó Só que pegou só Essa fileira aqui ó Essas defesas aqui Ficou tudo em pé ó Só que o importante Pegou porque Como eu fiz um X1 Com o meu dirigivo aqui ó Pra pegar o centro de vila Aqui ó Se eu não pego o disseminador Ia dar merda Porque quando o dirigivo Abri aqui ó O disseminador ripava As tropas que estavam aqui ó Peguei dois Yeti Uma Valkyrie E Bybro Pra pegar o centro de vila Jogou uma fúria E peguei o centro de vila O que tem que fazer Pegar o disseminador Que tiver assim ó Alcança Senão dá merda E dispersor Porque como eu entrei Com o dirigivo aqui ó Se esse dispersor Estiver em pé Não dá pra utilizar Porque ele vai soprar E essa defesa aqui Vai abrir ele ó Antes de chegar aqui É verdade Então tem que tomar isso Cuidado É disseminador e dispersor Pegando aqui ó A minha ideia era pegar tudo Mas não deu Eu usei a heroína Pra pegar essa outra antiaérea Pra não ter risco Do dirigivo abrir Porque se tiver duas antiaéreas Assim eu tenho risco De abrir o dirigivo Antes de chegar aqui Aí ó Como Eu ia entrar com o cego Em cima dessa coisa E ia pegar essa defesa Eu entrei com o bonde aqui ó Com o dragão E os balão E o gordião Usei um dragão aqui ó Pra não deixar o rei vir Entrei com o rei aqui Mais a rainha Pra pegar essas condições A minha ideia era Entrar com a heroína aqui Pra ajudar Só que eu tive que usar ela aqui ó Pra pegar essa outra antiaérea E eu pegando aqui ó Fica o caminho ó Pro dragão entrar ó Estreito Entra muito dragão junto Pra poder pegar Essas outras condições Que tá aqui ó Separada E fica um caminho estreito Pro dragão entrar junto Eu usei uma fúria No No mocego aqui né E usei outra aqui ó Eu entrei sem fúria aqui ó Só que A minha ideia era O mocego pegar Todas essas defesas Só que não deu certo Mas pegou o principal Já teve bom Então se você for usar O mocego Tem que tomar muito cuidado Assim Igual entrar aqui ó Olha Observe assim Tem todo o mago Ou dispersor O TI múltiplo Senão é perigoso Da merda E também Pra usar o dirigível Não pode entrar Onde tem Disseminador Assim ó Senão ele irrita E E mata as suas tropas Você não consegue Pegar o centro de vila A minha ideia aqui ó Só tá estragão Pra distrair Essa xbeça Porque tava Tava terraça aérea Essa outra aqui Pra distrair ó Só que o baby Morreu rápido Só aqui ó Quando tinha essa torre do mago Só tem um gole de gelo Pra distrair Essa torre do mago Pro mocego pegar aqui Vim pegar aqui ó Só que os mocegos Acabou morrendo aqui ó O gole de gelo Aqui foi inútil E os mocegos Vindo abrir pro morteiro Acabou Não ajudando em nada E aí ó A minha ideia Como era pegar tudo aqui ó Falei Caraca e agora Aí a heroína Eu ia entrar aqui ó Eu tive que usar ela aqui ó Aqui a ideia era Como eu ia pegar Toda essa defesa O baby pegar o rei Pra ele não atrapalhar Minhas tropas Que estavam aqui ó Só que aí Como não pegou né Até aí matou o baby E eu usei a heroína aqui ó Porque usando o poder dela Ela pega essa antiaérea E pegando essa antiaérea Quando eu entrar com o dirigivo Não tem muito perigo De lá abrir antes Exatamente Ó Pegou E agora Aqui ó Aqui já pra não deixar o rei Vim pra cá E agora eu vou entrar com o bonde ó Tá vendo que vai ficar um caminho estreito E eu entro com o rei e a rainha Nessa lateral ó Pra poder a rainha Pegando essas condições aqui ó Ficar só esse corredorzinho estreito Pro dragão e os balão Entrar junto Porque ele Se tiver espalhado Não ajuda muito O bom é eles Entrar tudo junto aqui ó Ó Eu vou usar o poder do gordão Vou entrar com o dirigivo agora ó Eu poderia ter guardado um balão né Teste Ó Só tem uma fúria O dirigivo quase abriu ó Por causa que tinha bomba preta E essa defesa Mas eu consegui pegar o centro de vila O rei mais a rainha ali Vai me imitar ali ó Vai conseguir pegar essa função E a rainha vai finalizar Eu usei um gelo aqui ó Pra congelar a TI E a torre do mago Pra não ripar os balão E dar tempo do dragão Chegar até o ATI E conseguir dar o PT ó Essas defesas aqui ó Eu achei que ia dar merda Porque quando o Mossego não pegou Mas o O Zietinho quase conseguiu pegar Essa antiaérea Eu só tenho um servo aqui ó Já pra ir pegando essa condição Eu tinha seis Esperei extrair As tropas As minhas tropas Distrair essa torre aqui Pra eu entrar com uns aqui E vou entrar com o restante ali ó Pra eu pegar o rei rápido Pegar o rei rápido E esse depósito Ó A rainha ainda tava com o poder Quando chegou aqui Eu falei não Agora dá pra dar o PT Porque não tem muito Defesa de dano aqui ó Uhul Eu ainda tinha o poder da rainha Ainda tinha dois dragão E consegui petezar aí Na cagada extrema Ó Vou usar o poder da rainha Não A rainha agora finalizou Aqui já Os Zietinho tinham dado dano E consegui petezar Se você saber escolher o layout Que dá pra utilizar Um moncego De boa E ter cuidado Com todo mago E disseminador Dá pra utilizar de boa Essa estratégia O pessoal tá usando demais Então é isso aí É só você Treinar Você dá uma pé de desafio No seu clã aí ó Faz as tropas Dá umas treinadas Se você Pegar a moral de usar aí Você vai conseguir Se dar bem Nas guerras Nos ataques Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante aí Pra divulgação do canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau